Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e Sr. Presidente da Autoridade Nacional. O propósito do nosso requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem como objetivo fazermos um balanço, uma apreciação da época crítica de incêndios, que em bom da verdade ainda não terminou, na certeza de que o calor de Outubro mantém os operacionais em alerta. E a propósito, este ano tivemos o mais reforçado dispositivo de combate de incêndios rurais de sempre. Mais meios humanos, mais meios aéreos, mais veículos de combate, mais orçamento. Verificou-se um muito expressivo aumento dos meios de resposta. A prevenção e o combate estão dotados de mais forças no terreno. Como referiu o Presidente da Liga, o Governo fez o que devia ter sido feito para garantir a operacionalização do combate aos fogos. Mas desde há uns anos a esta parte é notório que em cima da mesa estão realidades bem diferentes que nem mesmo os negacionistas das alterações climáticas têm fogo para as minimizar. É sabido que os países do Norte e Centro da Europa conheciam o fogo pelos acontecimentos dos países do Sul. Atualmente, a nova realidade trouxe-nos para um patamar de intervenção absolutamente diferente. A própria Presidente da Comissão Europeia, num debate recente sobre o Estado da União e a propósito da aquisição de novos meios aéreos que duplicarão a capacitação de ajuda da União Europeia, referiu, como já disse o Sr. Ministro, nenhum país pode lutar sozinho contra estes fenómenos meteorológicos extremos e a sua força devastadora. Este ano em Portugal vivemos temperaturas elevadas que chegaram aos 47 graus, ventos entre os 40 e os 60 quilómetros, uma enorme seca e temperaturas do solo acima dos 60 graus. Será só este ano? Todos sabemos que não. As alterações climáticas com efeitos devastadores estão instaladas e exigem-nos outros paradigmas em diversas dimensões. A consciência de que estamos perante um agravamento das condições climáticas e a caminhar para um futuro de incêndios extremos não deve afastar-se da nossa mente. Temos de ter consciência desta realidade para a podermos enfrentar, tanto mais que ainda temos 54% dos incêndios resultantes de negligência no uso do fogo. Sr. Ministro, que caminho temos a fazer para combater esta nova realidade que está em marcha acelerada? Muito obrigado.